Fala, meus amores! Estou aqui de volta para a alegria do Robinho. Aê! Porque hoje eu vim falar outro tema sobre finanças. Gente, vocês me perguntam muito como eu, Carol, investiria os meus primeiros mil reais. E eu já vi em outros canais, algumas pessoas especialistas em finanças, dando as opiniões delas, e algumas eu concordo e outras eu discordo, o que é normal dentro do nosso mercado, opiniões diversas. Vamos entender, a pessoa que ela está investindo os primeiros mil reais dela, se deduz que ela precisa do quê? De segurança, né? Ela precisa estar tranquila, porque se ela colocar o dinheiro dela em algum lugar que não seja tão seguro, que tenha risco, ela pode realmente perder o dinheiro. Ou ela pode colocar em um lugar que oscila muito, e aí, de repente, ela não vai ter o investimento que ela esperava. Por que eu estou falando isso para você? Por exemplo, a pessoa que está investindo os primeiros mil reais dela, na minha opinião, ela deve investir em ações? Não! Ações são para pessoas que já têm um certo conhecimento, uma certa bagagem, e já têm um dinheiro aplicado de uma forma melhor, mais segura, e aí sim, ela opta por uma renda que corre um maior risco, mas também pode ter uma maior rentabilidade. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. O que eu, Carol, faria com os meus primeiros mil reais? Mas antes de eu falar isso, eu quero que você se inscreve no meu canal, porque a gente quer ajudar, a gente quer mudar a vida dos brasileiros. A gente está aqui para fazer isso para vocês. E dá o seu like. Por que você vai dar o seu like? Porque sim. Né, Rominho? Sim. Sim. E compartilha esse vídeo com quem precisa. Se inscreve no canal, vai ter muita coisa boa para vocês. Vamos partir do princípio que essa pessoa, ela precisa, pelo menos, de um dinheiro que tenha um risco menor, que tenha uma liquidez melhor, ou seja, se ela precisar, ela pode ir lá, né, e sacar aquele dinheiro, e que corra um menor risco. Talvez ela não tenha a melhor rentabilidade, mas é uma boa opção. O quê? Ela ter um tesouro. Ela investir no tesouro selic. Por que eu estou falando que ela pode investir R$500, por exemplo? Eu investiria R$500 no tesouro selic. Por quê? Ele é considerado o investimento mais seguido do país, porque, como a gente sabe, o tesouro direto compra e vende. Você está comprando e vendendo títulos do governo federal, e é um tipo de tesouro que você tem uma liquidez que a gente chama de D mais um. Ou seja, se você precisar vender o seu título, no outro dia está na sua conta corrente o dinheiro. Além disso, a rentabilidade pode não ser a melhor de todas, mas você estar num lugar mais seguro. Ah, Carol, mas a rentabilidade é muito pouca, do tesouro selic, poxa vida, eu queria arriscar mais. Cuidado, a ganância é muito perigosa. É melhor investir R$1.000 e ganhar pouco, do que você investir R$1.000 e perder. Então, tome muito cuidado. E o seu primeiro investimento serve para você também criar o hábito de poupar e investir. Porque quando você faz isso, você começa a pensar, poxa, eu quero investir mais dinheiro, estou vendo o meu dinheiro começar a crescer, né Robinho? O porquinho dando aquela enchida. Então, você vai criando um hábito de ter mais dinheiro, de poupar e investir. Então, eu colocaria metade do tesouro selic para ficar mais segura, e a outra metade eu colocaria aonde? Fundos imobiliários. A gente está num momento muito bom dos fundos imobiliários, que está em ascensão, porque a gente segue ciclos aí da economia. E felizmente, nós estamos num ciclo muito bom, por isso que você ouve muito por aí, fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? Você compra cotas que investem em papéis, investem em shoppings, investem em galpões, pode investir em papéis e também tijolo, né? Tijolo a gente fala, são shoppings, são galpões, são de tijolo mesmo. E aí você compra cotas, ou seja, você se torna um cotista desse fundo, tá gente? E hoje você compra bons fundos imobiliários, uma cota, por R$100, por exemplo. Qual fundo imobiliário eu escolheria? Eu escolheria um fundo imobiliário mais seguro. Eu escolheria o Kineia, que é o KNRI11. Por quê? O Kineia tem ativos muito bons e em localizações diferentes, em estados diferentes. É um fundo estável e muitas, acho que a maioria dos investidores, tem esse fundo em carteira de investimento. Tá bom, pessoal? Então, se eu tivesse os meus primeiros R$1.000, eu não investiria em ações e sim investiria uma parte no Tesouro Selic para que você possa ter mais segurança e a outra parte em fundos imobiliários, que embora tenha uma renda variável, você comprando, você já vai ver no outro mês os dividendos, uma forma de aluguel caindo na sua conta. E isso é muito bom, né, Obinho? Você vê um dinheirinho caindo na sua conta por mês. Então é isso, pessoal. Eu faria isso com os meus primeiros R$1.000. Então eu colocaria metade no Tesouro Selic, trazendo uma menor rentabilidade, mas mais segurança no seu investimento, com uma liquidez fácil, ou seja, você pode sacar de maneira fácil. E os outros R$500, eu escolheria um fundo imobiliário que ele tem bons ativos em várias localidades, que é o KINEA, K-N-R-I-11, que a maioria dos investidores tem em carteiras de investimento. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, escreve aqui pra gente. Eu sei que vocês gostam de falar muito sobre fundo imobiliário, porque muitas pessoas estão falando disso e a gente está aqui pra ajudar vocês. Tá bom? Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.